A ideia é ficar junto, mas sozinho só não é possível É um sítio ao mar direito, com amor de qualquer jeito Chega o amor da própria hora, chega o amor do povo inteiro Amor direito pra fora, amor de escureiros Quero um amor maior, amor maior de Deus Quero um amor maior, amor maior de Deus Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito, com amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de povo inteiro Amor de medo pra fora, amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior de Deus Quero um amor maior, amor maior de Deus Não sei nem o coração Até o fim Mas não me deram Amorarei mesmo assim Mesmo sem querer Eu estarei mais feliz Pois vou ter de dor Passar em tempo É o amor Amorarei mesmo É o amor Amorarei mesmo 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 A CIDADE NO BRASIL